Fala galera do Youtube, aqui fala o Matheus Hoje vamos gravar um vídeo de News Super Mario Brasil Vamos aqui enfrentar o chefe Eu descobri o nome desse parceirinho aí Ele se chama Bumbum Entenderam né mano? Essas piadas são fáceis, cada vez melhor A gente já entra na Skiver Tower Eita meu irmão, que susto Ainda bem que é na parte de baixo Ah não, castelinho aquático não dá né? Você não entende o que ela pensa das ideias Eu não tenho esses cânion ali Nada Aqui em baixo Não vai acontecer nada hein Tô louco meu Tô louco Tênia Sua chan Tô louco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí e aí e aí e sacana esse jogo em irmão a gente vai falar assim né tamanho é documento para o seu armário na água o que é E aí, ó. Eu não estou vendo ele, meu irmão. E aí, ó, diz que o tamanho eu ainda tô comendo com o sornado, velho, irmão. Mesmo que o menino faz extra-água. Salvar, lógico, né? Até porque senão a gente vai acabar isso de novo. Hã? Ixi... Castelinho do mal, meu irmão. Ixi... Bebeza. O que é isso, meu irmão? Esses blocos aí do capeta, meu irmão. Tirando. Tem que nadar mesmo, né, Tio? Morre! Que droga, Tio. Pior pro gomelo, pelo menos, né? Vamos tentar melhorar essa nossa vida. Nossa, eu pensei que eu tinha tomado o ritmo. Ah, perdi minha preciosa ali. Eu podia morrer do que perder a vida. Pô, essa aí foi ruim, mas foi ruim no nível que vocês nem entenderam, né? Vamos esperar a navezinha chegar. Aqui ele fica, ó. Girando, girando pro lado, girando pro outro. Girando, girando pro lado, girando pro outro. Girando, girando pro outro. Nunca vou entender isso daí. Enfim. Ó, o Dry Fish. Dry Fish. Abre o olho, galera. Abre o olho. Sorte. Não esperava isso daí. Tá escondido o bagulho, velho. Ó os passadinhos passando aí, ó. No meio da gravação. Cadê a floresta pra vocês virem, meu irmão? Hein? Não tem que dar mais nada, mano. Vamos aí. Nem eu sei, né? O quê? O que é que eu disse? O mito? Mito demais. Que lugar que é esse que eu fui, mano? Esse caninho aí, vai me levar para onde? A gente saiu no lugar errado, meu irmão. Acho que vamos indo para onde, mano? Vai dar o seu lugarzinho certo, né? É, conta de boa. Vou ficar com o último. Beleza. Quase lá no final, hein? Então, se gostar do vídeo aí, joinha e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí